Pessoal, infelizmente mais um alerta climático. É noite de terça-feira agora e para essa quarta-feira a gente tem a projeção de temporais aqui no Rio Grande do Sul distribuídos pelo Estado. A gente deve ter em algumas localidades ventos de mais de 100 km por hora, talvez granizos em alguns locais, então ventos fortes, temporal, chuva e ainda até granizo. Isso vai trazer muitos transtornos nas condições em que a gente está. Além disso, deve baixar bastante a temperatura na noite de amanhã. E por isso a gente pede que as pessoas possam reforçar a doação de cobertores e roupas de inverno nos nossos abrigos para atender as pessoas que já estão fragilizadas e fora de casa. Além disso, na quinta-feira a gente deve voltar com mais informações sobre o final de semana, que vai ser, pelas projeções atuais, também de muita chuva em várias regiões, especialmente no norte do Estado, afetando áreas que já foram alagadas e o volume de chuvas de sexta para o final de semana também promete ser bastante elevado. Por isso, já é importante, desde já, alertar as pessoas que não será momento, nessas principais locais atingidos, de voltar para casa. Na Serra Gaúcha, especialmente, nos locais de vales, a gente tem ainda muita instabilidade nos terrenos, solos encharcados.